Então vamos lá, rap do O Miniman, da obra, eu acho que é uma série né, é uma série, isso aqui é muito violento, eu acho que ele quebra a cara do Fih, quebra, mata os outros, ele é tipo o Capitão Pátria em desenho, é o W com o Fih da Mendes ó, é mesmo, eu não sabia nem que tinha personagem feminina, eu sei que tem ele, e o Fih dele, que ele mete a peia no Fih dele, quase mata o menino, aí depois quase mata a população, ele é tipo o Capitão Pátria de desenho, então vamos conferir para ver como é que vai contar esse Chorazone, porque são 6 minutos de música, vamos lá, 3, 2, 1, play, né? Yuri Boss, começa com ela ó, Ele parou o cara invisível, acho que ele deve ter ouvido o batimento dos coratão dele, tu, 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 vixe ele tá ali ó, flau Caraca Mas parece mesmo o Capitão Pátria, viu? Parece, Capitão de autista? Tá Mano, eu acho que esse cara é louco Não tem porquê se preocupar Se estiverem a furos passar, apenas grita Eu fico o planeta vindo pra trazer a salvação O herói que vocês queriam saber quem quer Eu acho que a velha é foda A esperança é cada coração Mas com minhas próprias mãos Vou deter o mal Velocidade ultrapassando a barreira do som Pela humanidade minha força não será contida Perante o meu poder vocês são meros fracos Eu jurei a mim mesmo que protegerem essas vidas Não pode me ferir Saiba a sua derrota é certa Juntos da minha família Criarem o mundo de paz Pede o super-herói mais forte do planeta Terra Compatendo os vilões Com todos os quartinhos globais Não importa o que a compensa Meu filho saiba que o dia será você Pra que possa proteger esse planeta Eu ensinarei a usar o seu poder Frente a todo mundo Duve é revelado Que todos os quartinhos globais Foram assassinados Eita merda Não se preocupe Pois o Pilar não cedeu Então escutem bem Pois quem vai salvá-lo sou eu Perdeu no céu Seu herói está voando Salvar a força Seu povo espalhar o bem Se se venha puro Já sabe o que gritar Homem de bem Eu sou homem de bem Que o verde e branco Corte bem a salvação Pra que possa vencê-lo Não existe nenhum vilão Rasgando as nuvens Você já sabe quem Homem de bem Eu sou homem de bem Veja no céu Seu herói está matando Destruir a força Farei o que me convém Escolta os ventos De horror se espalhando Homem de bem Eu sou homem de bem De fé me lembrou Escolta-me no chão De piedade Batando herói e vilão Rasgando as nuvens Você já sabe quem Homem de bem Eu sou homem de bem Seus golpes não fazem efeito Mas continue tentando O que eu estou fazendo é pelo bem da humanidade Mas que onde está você? Eu preciso te encontrar E tudo o que eu disser Você tem que acreditar Meu filho Você precisa me escutar Não existe outra forma Desciplada De salvar Mas que você sabe muito bem Não vai me derrotar É o filho dele, é? É Não existe tanto Eu preciso te encontrar Eu preciso te encontrar Eu preciso te encontrar Eles são fracos O tempo todos vão morrer Eles não são igual a mim e você Então por que quer tantos proteger? Por que? Eu quero que educá-lo de novo Acho que foi muito gentil Veja como os seus olhos estão mortos Você está sendo mentindo O que é sua? Por sua culpa irão morrer E não há nada que você possa fazer Eu não entendo Não consigo entender o porquê Pensa, má Você vai viver mais do que todos esses seres E vai ver esse planeta virar poeira Pensa, má Todos que você conhece irão morrer O que você está fazendo essa besteira? Assim como eu, você é um vilto humida Por que está me obrigando a fazer isso? Você, mãe Mas que droga Ainda vou ter você Desculpe, meu filho Meu Deus Meu Deus Eu sou um homem de bem Eu sou um homem de bem Que o vermelho e branco Contemplem a salvação Pra que o passar vencê-lo Não existe nenhum vilão Rasgando as nuvens Você já sabe quem Homem de bem Eu sou um homem de bem E fecha no céu Seu herói está matando Destruir a torta Farei o que me convém Escuta os tempos De o rosto espalhando Homem de man Eu sou o homem de man De vermelho e branco Escortando no chão De piedade Matando o herói e vilão Rascando as nuvens Você já sabe quem Homem de man Eu sou o homem de man Vem já respirar? Mano, eu sabia Que era violento Eu não sabia Que era tanto Caraca, ele arrancou Os dentes do filho No soco Mano, ele pegou A cabeça do menino A prenda, olha E saiu voando E a galera ficou explodindo Caraca Pesadíssimo Viu isso aí? Pesadíssimo Cara, a gente ficou Muito impactado Com essas coisas Dessas coisas Que a gente não imaginava Eu sabia Por que ele enlouquece? Eu sabia que ele era Meio doido da cabeça Agora Por que ele queria Tipo assim O start O gatilho Sabe a menor ideia Eu gostei muito Do começo Que foi a Mentes Porque foi a parte mais calma Foi a parte calma Foi a parte calma Que ela canta uma música E aí Apresentando O personagem Apresentando O universo Apresentando Não sei o que Quando vira Quando o WL Entra Amigo É só quebradeira É só ladeira abaixo É só quebradeira Com agressivo O cara agressivo É porrada E sangue E pessoas explodindo E não sei o que Gente Eu não imaginava Sério Sério Até porque Quando eu ouvi o nome Homem e Man Eu não sei porque Eu pensei que era Algum cor de Ben 10 É Quando eu ouvi Homem e Man Deve ser alguma música De Ben 10 Então é tranquilo Caraca Não dá mesmo Não sabia Porque tem um homem De Trix É Eu nem sabia Que esse personagem existia Ele parece o Capitão Pátria Cara Mano Eu pensei que O Feio Day Ia parar ele Mas não Menino Ele é uma pisa Que o Dante Está voando Eu espero Eu preciso assistir Esse negócio